E a gente viu aí o incentivo aos jovens cientistas e agora você vai conhecer um exemplo de dedicação e superação na matemática. Um jovem goiano de apenas 22 anos que só estudou em escolas públicas está começando um doutorado na Universidade de Brasília, uma das mais importantes da América Latina. O que para muitos é motivo de dor de cabeça, para ele é diversão. Eu sempre gostei de matemática. Em casa também, o meu pai, apesar de não ter concluído o ensino médio, gostava muito de matemática, gostava muito de me propor questões de matemática e isso me empolgava. Só que a diversão acabou virando coisa séria, muito séria. Tanto que com apenas 22 anos, Jean está iniciando doutorado em matemática na Universidade de Brasília. Essa escalada fora do comum teve início em 2010, quando o estudante goianiense conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Eu tive a oportunidade de concluir a faculdade e o mestrado em 4 anos, que geralmente é o tempo que um aluno leva para concluir simplesmente a graduação. Só que a OBMEP me proporcionou uma iniciação científica, que me preparou para iniciar o mestrado antes mesmo de ter concluído a minha graduação. Jean estudou a vida toda em escola pública e foi na sala de aula, com o incentivo dos professores, que o estudante começou a se preparar para participar das Olimpíadas. O esforço valeu a pena. Jean não tinha uma visão muito clara do que queria para o futuro, mas a competição matemática ajudou a solucionar esse problema. Ele agora pretende concluir o doutorado e se tornar professor. Talvez esses alunos que não gostam de matemática não tiveram a oportunidade de perceber que pode ser uma coisa divertida, pode ser uma coisa interessante e desafiadora, quase sempre muito desafiadora.